Música 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 Eu quero ficar com você, eu quero ser boa abaixo do sol, você vai ver, mas vou mover o coração, eu quero ficar Eu quero ser tua paixão, tudo só, você não tem valor, meu coração, tudo Tudo, 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 ai meu tudo, tudo Tudo, tudo, ai meu tudo, tudo Tudo, tudo, ai meu tudo, tudo Tudo, tudo, ai meu tudo O amor assim me corrompeu, você já vai encontrar Amado tudo, meu tio, Deus é querido, eu te amo O amor assim me corrompeu, você já vai encontrar Eu sei que ninguém vai te ajudar, tudo, tudo Tudo, tudo, vai meu tudo, tudo Tudo, 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 vai meu tudo, tudo Tudo, 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 vai meu tudo, tudo Tudo, 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 vai meu tudo É sucesso, é sucesso, é sucesso, é sucesso Eu quero ficar, eu quero ser tua paixão, tudo só, você não tem Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão, tudo só, você não tem Du amor, meu coração, tudo tutto, tudo, tough, adiotudu, tudo Tudo, tudo, tontu, do, tudo Tudo, tudo, abri oナ vibro, tudo Dutu, tá tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, adiotudu Música 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 Olha cabrinho menino Música 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 Por que eu nasci pra viver com você? Com meu coração, sem impressão Lindo de nome, onde quer que eu vá? Me chamo por você, te adoro por você Por que eu nasci pra viver com você? Música Música Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Estou aqui, vem dançar Estou aqui, vem dançar Vem dançar, rebola que eu vou te ensinar Vem dançar, rebola que eu vou te ensinar Música 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 E que gostou mais do menino, gostou mais do menino Banda do cabelo, ai estou muito bem Banda do cabelo, a sua melhor opção Já já, vamos fazer um pouquinho de cada coisa, tá bom? Amém. Você fugiu de mim, como posso acreditar, nas vozes lindas que você me mandou, jurar de amor. Não quero mais ouvir, nem uma explicação, não sei que é pouco de meu coração. Sem mentir, eu acho que te amo, mas eu não faço mentira, devo me amar um pouco mais. Sem mentir, eu acho que te amo, deixa eu tirar as suas dúvidas. Regalação, velho! Zé Cabeira de lá, liga atrás do balcão. Vamos no balcão, a história da trilha. Música 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 Sem mentir, eu acho que te amo Deixa eu tirar as suas dúvidas Sem mentir, eu acho que te amo Mas com todas mentiras, eu me abro um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Deixa eu tirar as suas dúvidas E eu acho que te amo, eu acho que te amo Mas com todas mentiras, eu acho que te amo Vamos dar uma mão, é sucesso Tá vendo?